Edifício Flamingo tem dois apartamentos aqui pra você. Tem uma cobertura super linda. Quanto tá medindo ela, Pedro? Lá dos 151 metros quadrados de área útil. E tem um outro apartamento também no décimo andar. Temos um apartamento no décimo andar, exatamente. Um apartamento tipo, que teria uma área útil de 125 metros quadrados. Ok, gente. O prédio é muito bonito. Você tá vendo aí a fachada dele, né? Aqui dentro tem verde, tem jardim planejado também. Tem bastante lazer, ó. Piscinas adulto e infantil com bar também, né? Salão de festa, salão de ginástica, sauna, playground. Enfim, tem tudo pra você de lazer. Num prédio muito bem planejado, com segurança 24 horas. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. Vamos falar um pouquinho dessa cobertura. Como é que ela tá, Pedro? A cobertura é uma duplex, tá? Quatro dormitórios com duas suítes, tá? Ele tem na parte de baixo uma sala muito ampla. Ele tem uma cozinha separada da área de serviço. A área de serviço com dependências de empregada. E na parte de cima você tem um mezanino com uma sala, dois ambientes, com outro lavabo e churrasqueira, pia e piscina. Piscina lá na cobertura também? Na cobertura também. É uma senhora a cobertura, né? Quantas vagas de garagem? Quatro vagas com a quinta opcional. Quinta vaga de garagem opcional. É isso, gente. Essa é a cobertura. Agora, o seu apartamento é do décimo andar? Do décimo andar seria também quatro dormitórios com duas suítes, três garagens e o restante é tudo igual. Inclusive, nós entregamos com carpete madrana na sala, carpete de nylon nos dormitórios, ar-condicionado na suíte master, tudo isso daí. Ah, então tem que aproveitar porque só sobraram esses dois, viu? Vamos falar um pouquinho da localização? Tá aqui na Vila Mascote. O que tem pertinho daqui? Olha, nós estamos... Colégios tem vários. Tem vários. Tem Augusto Laranja, Dominus Vivendi, Madre Villeneuve. Nós estamos próximo da Washington Luiz, das Águas Espraiadas, da Vicente Raul, estamos próximo de tudo. Oba! Vamos saber então como é que é o preço desses apartamentos, como é que vai fazer pra pagar, enfim. Vocês estão aceitando o propósito? O pessoal pode vir aqui conversar? É, deixa eu te falar. Nós temos o financiamento pelo Unibanco, tá? Pode usar o fundo de garantia, tanto na cobertura como no apartamento tipo. E no caso, o preço a gente vai falar na hora que a pessoa vier falar conosco ou pelo telefone, tá? Agora uma coisa eu te falo. É, porque de repente se tiver com... Só tem dois apartamentos. Se você tiver com um dinheirinho aí na mão e tal, e tá querendo comprar o seu apartamento, não nem fala fechar preço aqui, você vem e negocia com ele, tá? Negocia, negocia. Quando tem só dois apartamentos, fica até mais fácil pra negociar, né? Isso. E o importante, a área útil da cobertura é o melhor metro quadrado, é o melhor preço do metro quadrado da região. Fizemos uma pesquisa aqui na região. Fizemos uma pesquisa, é o melhor metro quadrado. E o metro quadrado aqui tá muito bom. Exatamente. É isso? Então tem financiamento, pode usar o fundo de garantia, né? Isso, pode. Então, ok. Finançamento com o Unibanco, construção e vendas Fonseca. Faz o seguinte, o endereço aqui, ó. Tem plantão todos os dias com cobertura aqui no local, tá? No edifício Flamengo, rua Engenheiro, é isso mesmo? Jorge Oliva 433, na Vila Mascote. Exatamente. Telefone? 5564-7494 e 5564-4999. Prédio é lindo, tem dois pra você.